Olá, sejam muito bem-vindos ao vosso podcast favorito de cinema, TV e videojogos. Trata-se do Tela de Bronze e este é um episódio especial, é o décimo episódio. Eu sou o João Matos. Eu sou o Diego Malheiro. E esta é a Tela de Bronze. Hoje vamos fazer um Q&A e muito obrigado a todos os que participaram e espero que gostem. Malheiro, o que me dizes? Epá, antes de mais nada, bem-vindo de volta, homem. Epá, obrigado, obrigado. Tive ali um interregno, um periodozinho. Oh, tu deixas aqui uma pessoa sozinha? Oh, mas eu ouvi e aplaudi de fora. Ah, obrigado, obrigado. Mas pronto, agora já está a equipa completa novamente. A 100%. Vamos finalmente às perguntas que tiveram a ser adiadas. E começamos já por uma pergunta do Rodrigo Rodrigues, que é Qual é o vosso género-assumo favorito? Ora, eu acho esta pergunta bastante interessante, porque eu considero-me uma pessoa bastante eclética no que toca a ver filmes. Tipo, eu vou vendo um bocadinho dali, um bocadinho dacolá. Não tenho algo... Cuidado que ele fala caro. Diz? Cuidado que ele fala caro. Não, a questão é, eu não tenho algo bastante, assim, já previamente definido no que toca ao que eu mais gosto. Diria que, por exemplo, terror é algo que eu claramente acabo por não flutuar para. E agora flutuar foi uma referência ao Pennywise, do It. Mas pronto. É assim, acho que posso dizer que gosto muito de filmes de ação, thrillers, espionagem, talvez seja algo com que me identifique. Mas tanto posso ver um filme do Liam Neeson, como a seguir ir ver um filme do La La Land. Sei lá, eu gostei bastante. Portanto, não tenho, assim, algo mesmo bem definido em pedra. Não sei quanto a ti. O que é que achas? Por acaso, também, tenho a dizer que não sou esquisito, desde que o filme seja bom para o Mimbai. É isso. Agora, claras preferências, por exemplo, te falaste no La La Land, é engraçado, eu detesto musicais, mas gostei do La La Land. Portanto, está aqui uma diferença. Filmes de terror, por acaso, não é uma coisa que eu costumo ver, mas os poucos que eu vi até gostei, exceto o The Nun. O The Nun é horrível. Nunca vi. Ainda bem. E, mas, por exemplo, posso dizer que gosto de dramas, porque acaba por ser um género muito multifacetado. Num drama, tu podes fazer qualquer coisa com isso. Sim, tipo Marriage Story, é um drama, não é? Nós gostamos bem. Exatamente. Mas acho que, assim, do ponto de vista, única e exclusivamente de entretenimento, para mim um bom trailer vai sempre funcionar. Gosto de ficar ali agarrado ao ecra, sentir-me aquele nervosismo de estar absorvido no filme. Acho que isso, para mim, desde que o filme faça isso bem, funciona sempre. Também concordo. Ora, outra pergunta vem-nos de Beatriz Alho, que diz, quem são os vossos realizadores favoritos? Mais uma excelente questão, porque tenho uma carrada deles, mas acho que é um pouco, acho que sofro um bocado mal de... eu vi um pouco de cada um, mas nunca vi o suficiente para dizer, é este. Sim. Então, eu posso aqui destacar, por exemplo, obviamente, o Quentin Tarantino, o seu estilo muito próprio, o David Fincher, gosto muito dos filmes dele, mas se calhar aquele que está mais próximo a ser o meu favorito é, claramente, o Christopher Nolan, com o Inception, Interstellar, a trilogia Dark Knight, por aí fora. Lá está, ele faz filmes assim, tem também um estilo muito próprio e está dentro daquele género dos filmes de ação, thrillers, que eu também gosto bastante e, portanto, acho que o Christopher Nolan é sempre uma boa aposta. Eu partilho da tua visão, porque, pronto, nós ainda somos muito novos e ainda não vimos a filmografia de todos estes senhores, mas há alguns, tu falaste que eu também tenho aqui na minha lista, o Tarantino, obviamente, é uma pessoa que começou por fazer filmes com imensas referências e, mais tarde, ela já está num ponto da sua carreira onde as referências já são autorreferenciais, portanto, ele criou um legado que lhe permite fazer isto, acho que é excelente. Filmes muito irreverentes. Exatamente. Também tenho o Denis Villeneuve, que fez o Arrival e o Blade Runner de 2049, dois grandes filmes, um que toca muito na parte não linear e o Blade Runner, que para mim acho que é uma sequela que suplanta em muito o original, excelente. Também tenho aqui o Guy Ritchie, porque eu adoro, tipo, comédias irreverentes, com um tratamento da narrativa de modo não linear muito, assim, que vai saltando entre pontos e acho que ele é mestre nesse aspecto com o Sherlock Holmes, por exemplo. O Scorsese, eu acho que ele tem filmes muito bons, mas queria destacar o Shutter Island, com o DiCaprio. Eu gostei do Departed. Esse, também queria destacar esse, porque eu vi, e li recentemente, há seis meses, e eu pensei, como é que a Anno tinha visto? Mas depois descobri... Já vi há algum tempo. Descobri que é uma adaptação americana, porque também já existia uma de outro país, não sei se era ou japonês, era assim uma coisa. Não o conheço. Mas também gostei muito do Lobe do Wall Street. Acho que é espetacular. Tipo, três horas também com o DiCaprio. Pronto, é curioso. Obviamente, queria referir também o Nolan. Acho que é o meu realizador favorito. É aquele com que eu mais me identifico. São filmes muito cerebrais. A sério, tipo, todos eles são pensados a um ínfimo detalhe. E é até um realizador que tem vindo a expandir um bocadinho a sua filmografia, porque ele tanto vai à trilogia do Batman, que é filme de comic book, como também faz uma aventura espacial com o Interstellar. Também tem o Inception, com a parte dos sonhos, o Thriller. O Dunkirk, que também já é um filme de guerra mundial. Mas lá está. É um filme de guerra, mas também tem o seu toque Nolan, porque aquilo também tem uma narrativa que é ali, não é? Tem uns fios interessantes. O que eu gosto também muito no Nolan, nisso, para além de narrativa, é que eu, por acaso, acabei por mencionar isto no episódio passado, quando falei de Mad Max. Ele dá muito valor a efeitos práticos. E ao real. Mas conjugou-os bem com o CGI. Por exemplo, o Interstellar precisava claramente de efeitos visuais, mas o máximo que ele pôde fazer real, com efeitos práticos, ele fez. E isso é muito valorizado no trabalho do Nolan, com, por exemplo, o Dark Knight Rises, aquela cena inicial com o Bane. Sim, isso é muito bom. O homem pendrou ali um avião mesmo e filmou, portanto... E isso garante uma coisa, faz com que o filme fique timeless, nunca fique datado, porque filmes que abusam do CGI, daqui a 20 anos, tu olhas e vais franzir o sobre-olho, mas com este... Muitas vezes, filmes que abusam do CGI, quando são lançados, tu já franzas o sobre-olho. Pois é, isso também é verdade. Mas o Nolan é mestre nesse aspecto, e eu mal posso esperar pelo Tenet, que neste momento não se está a aguentar, com a release date, mas não se sabe se fica. Vamos ver por quanto tempo. Houve alguns realizadores que me esqueci de mencionar. Alfonso Cuarón, com o Gravidade e o Roma, dois excepcionais filmes. E o Prisioneiro do Azkaban, que é, para mim, o meu filme favorito do Harry Potter. Da Harry Potter, também é o meu filme favorito da Harry Potter. Não é o meu livro favorito, mas é o meu filme favorito. É o que tem o look mais distinto, acho eu. Sim. Temos também o Damien de Giselle, falaste do La La Land, que ele conseguiu pegar num género que eu normalmente não gosto e eu adorei o filme, mas também temos o Whiplash e o First Man. Sim, são três grandes filmes que ele fez. São três grandes filmes de um realizador também tão jovem, praticamente no início da carreira dele. E também queria falar, porque ele trabalha muito com o Justin Hurwitz, ao nível das soundtracks, e são mesmo impecáveis, fazem grande dupla. Verdade. E o Inharrito, estou-me a esquecer dos primeiros o nome dele. Ih, pois é. Alejandro González Inharrito. Exatamente. Com o Birdman e o The Revenant, dois filmes muito diferentes, mas que tu consegues ver os dois e percebes que são filmes que são dele e que só podiam ser dele. Ele tem uma devoção a fazer filmes num só take ou a tentar prolongar o take ao máximo, que é incrível. Ao máximo possível. Isso é mesmo incrível. Muito bonitos estes filmes. Ok. A próxima questão foi deixada pelo João Marques e é assim uma questão multifacetada sobre erros de gravação. Se costumamos reparar neles e se reparamos quais são aqueles erros de gravação que nós conseguimos destacar. Olha, eu vou ser completamente honesto. Isso é algo que me costuma passar ao lado, pelo menos numa primeira visualização de um filme. Eu costumo focar-me mesmo na história e aproveitar ao máximo o que é que se está a passar e não me foco nos erros. Agora, apanho alguns. Se forem assim muito óbvios, portanto, apanho aquele que se calhar o cidadão comum, não é cidadão comum, o visualizador comum, apanha também. Mas, por exemplo, lembro-me de um que vi na altura no cinema, e ri-me bastante, que foi no X-Men First Class. O Magneto mata uns manos com uma faca e depois nos takes seguintes ele ainda está lá assim a falar e tu vês os dois manos que ele matou com a faca a respirar, mas a respirar à funda, tu vês. Até tu vês assim as barrigas dele a enchar e a desenchar. Estava a contar piadas um ao outro. Não, isso foi bastante catido. Depois também há um outro que eu vi, mas eu nem sei se é bem um erro de gravação, se foi um erro estúpido, se foi alguma coisa que se esqueceram de tirar, não sei, porque o filme também é um bocado manhoso. Foi no Suicide Squad. Temos uma cena toda engraçada, em que o Deadshot está para matar uma pessoa, pronto, e ele dispara. E a bala faz requecer, tudo bem. E, tipo, a pessoa supostamente leva com o tiro atrás, na nuca, e morre, e cai. Mas a questão é que quando ela cai, tens, tipo, imediatamente atrás um segurança. Portanto, como é que ela levou com o tiro, tipo, se aquilo estava a vir? Eu não sei, eu não percebi, eu achei isso muito estranho. Não sei, mas esse filme é editado de uma forma tão aberrante que... Foi uma empresa de trelas que editou, é muito estranho. Eu sei, todo esse filme é um erro de gravação, podemos dizer isso. É um erro de decisão, tipo... Olha, eu também não costumo prestar muita atenção a isso. Às vezes, quando reparsam aquelas coisas mais mínimas e que acabam por ser um pouco difíceis de evitar, como, tipo, sei lá, algum detalhe de guarda-roupa, de, sei lá, ter o casaco de uma maneira e no take seguinte já estar, se calhar, de outra forma. Mas há dois que eu quero destacar. Um deles é o icónico... É o icónico copo de café no Game of Thrones. Tu viste à primeira ou só viste depois? Eu vi à primeira e achei estranho, mas ok. Porra, aquilo parece um copo de café, mas não deve ser. Deve ser uma caneca que só parece um copo de café. Depois, na internet, tipo, logo a seguir até viste o episódio, era só aquele copo de café. Ou, afinal, era mesmo um copo de café. Mas outro que eu me lembrei agora, e que por acaso é curioso, porque é um erro de gravação, mas quando foi, e também é numa série, mas quando foi originalmente emitido, dado na televisão, por causa do aspect ratio, isso não aparecia. Mas agora, quando está no Netflix, eu estou a falar de Friends, em que já temos, no formato 16x9, há coisas que aparecem agora no ecrã que não se viam antes. Quando foi originalmente para a televisão. Então, há uma cena em particular, penso que é na oitava temporada, em que a Mónica está a abrir presentes. E isso... Então, ela começa a abrir as caixas todas. Depois, nos shots seguintes, as caixas que estão no lado do ecrã, e que originalmente não apareciam agora vez, e estão fechadas, e depois a seguir já estão abertas, e depois estão fechadas outra vez. Pois, só. E é muito... Porque utilizaram vários takes. Utilizaram vários takes, mas no original, não se via nada, porque estava fora da área da televisão. Agora que temos o ecrã completo, vê-se aquilo tudo. Sim. E estão aquelas caixas sempre a fechar e a abrir, e a mudarem de sítio. E é engraçado. Mesmo em Friends também há outro. Acho que acontece mais do que uma vez, mas pelo menos eu reparei numa que... Mais uma vez, com essa questão do aspect ratio, às vezes, quando tinha uma personagem a falar, e estava o outro ao lado, mas era suposto que não apareça nem a ecrã, estava lá só um stand-in, não estava mesmo o ator. Então, por acaso, também é com a Mónica em que está uma atriz completamente diferente. E depois vê-se, exato. E depois vê-se, assim, um pouco confuso, mas são basicamente estes erros. Depois há aqueles que, infames, como a pessoa... Depois, se calhar nem repara, mas há, por exemplo, no Gladiador, aparece um gajo qualquer de calceiro de ganga. Sim, isso são anacronismos. Ou então quando vês, tipo, um gajo que usa relógio e é, tipo... Exato, tipo, no Gladiador. Acho que no Gladiador até há um avião que passa, não é? Há um shot, onde está um avião, não é? É capaz, sim. Acho que é esse que é o shot infame. Há sim várias coisas, mas... Essas são coisas que eu próprio não reparo, mas depois acabo por ouvir falar. É sempre engraçado. Eu queria também só deixar aqui uma curiosidade, que o Scorsese utiliza erros, esses erros de gravação, mas de propósito, por exemplo, no Shutter Island, para causar uma sensação de desconforto na pessoa que está a ver o filme. Porque, imagina, tu estás a ver e ele, de shot para shot, um copo movimenta-se. O copo movimenta-se, tipo, e é de propósito mesmo. Ou então as personagens estão a falar e têm um braço, por exemplo, ao nível dos olhos e, de repente, o braço já está em baixo e é de propósito. Para causar, assim, um bocado de estridente e faz sentido por causa do plot disso no filme. Ok, eu ainda não vi o Shutter Island, portanto. Mas eu não disse, eu não disse. Eu não disse isso, mas preciso só dizer. Ora, Francisco Val pergunta. Já alguma vez se arrependeram de pagar para ver um filme? Se sim, qual? Ah, bem, várias vezes. Ai, que tristeza. Uma delas é de um filme que eu não vou desejar, porque está relacionado com uma questão que vem a seguir. Mas depois, eventualmente, falarem nele. Depois tenho... Eu tinha-me esquecido por completo que tinha ido ver este filme ao cinema, mas mencionei-o agora há bocado. O The Nun. É um filme horrível. É péssimo. É mesmo muito mau. E foi uma péssima experiência de cinema. Porque aquilo foi no verão, perto da estreia, aquilo estava cheio de garotos, digamos assim, que só estavam a fazer barulho. A projeção estava horrível. Estava o Eker sempre a piscar. Veio o manager do cinema à sala. Nós dissemos. E ele disse que aquilo era mesmo assim. Era do filme. Claramente a ignorar quão aberrante aquilo era. Tipo, estás a ver o logótipo da nós? 100% estático. Sim. E notavas que estava a piscar. E ele estava na sala nesse instante, no intervalo. E nós dissemos, está a piscar. E ele, ai não, é animado. Ah, é? Há quantos anos é que aquele logótipo lá está e não foi animado. E naquele dia, para ele, era animado. Incrível. Mas, não, o filme é horrível. Péssimo filme de terror. De terror não tem nada. Extremamente genérico. Olha, nem me apetece falar do filme porque é mesmo só estúpido. Mas outro que eu também selecionei. Que não me arrependo tanto como o caso do The Nun. Mas que tinha pensado. E que, se calhar, é uma escolha um bocado controversa da minha parte. Que é o Pacific Rim. Ah, é? Alguma vez vi o Pacific Rim? Mas vi em casa. Portanto, não paguei. Quer dizer, tecnicamente paguei porque vi na Netflix. Pronto. Mas aí pagaste a subscrição. Exato. Eu não gostei do filme. São robôs à luta e tudo bem que temos excelentes visuais. São kaijus. Não são. Não eram kaijus. Sei lá, aquilo para mim são robôs. Eram uns robôs, mas depois não era contra uns aliens que vinham do mar. Ah, sim, contra uns monstros que vinham no mar. Depois o plot era... Né? E simplesmente depois chega uma altura em que ele se lembra que tinha uma espada. E se tivessem lembrado no início do filme, tinha uma espada. Aquilo tudo teria durado 5 minutos. Acho que o segundo é que é horrível. Mas eu não vi o segundo. Não vi. Mas eu não gostei do primeiro sequer. Portanto... E os teus? Olha, eu tenho dois. E um, confesso que acabei de o apontar agora por causa de uma cena que tu disseste. Mas vou começar porque tinha originalmente. O Suicide Squad, eu já falei aqui, eu paguei para ver isso no cinema, porque fui enganado. Quer dizer, eu vi o trailer e eu já falei, ui, isto a DC está muito irreverente, a DC até precisa disto depois do Batman. Antes de continuar, quer saber uma coisa engraçada? Diz. Eu vi o Suicide Squad no cinema duas vezes. Duas vezes? Sim. Estavas segue na primeira só, pode? Fogo. Opa, eu estava naquela fase do DCU em que eu estava a tentar muito gostar dos filmes. Estava a insistir, não é? Estava a insistir. E a mentir a mim próprio. Não, mas o Suicide Squad é horrível. Fogo Verde aquilo duas vezes. É, é, é. Ai, meu Deus. E eu consegui ver as duas vezes e mentir a mim próprio a dizer que tinha gostado. Só depois é dar uma... Uma... Uma slap a mim próprio é que eu percebi, não, este filme é horrível, é péssimo. É que, tipo, é muito genérico esse filme. Mas teve um bom marketing. Isso, teve. Teve um ótimo marketing. Lá está, foi aquilo que eu estava a dizer. Foi editado... É uma coisa sem precedentes. Foi editado o filme todo por uma empresa de trailers. E aquilo, pronto, claro, que os trailers iam sair muito bem. Agora, o filme é uma desilusão. As personagens são todas muito... Assim, não têm qualquer ideia do que é que lá estão a fazer. Aquilo chega ao ponto onde uma personagem tem uma introdução assim... Este é o Slipknot. Ele só para eles. Sim. Ele só para eles. E dois segundos depois morre. É só isto. É só isto. Eu não percebo. É horrível o filme. Pronto. Sim. E depois a seguir ainda tens... Her name is Katana. She has a soul of her... Kill the trap and her sword. E é tudo o que tu tens de carácter do velho que mantê-la. Sim. Depois há uma cena aleatória em que ela começa a falar para a espada. E é a única cena de diálogo que ela tem. Isso é muito estranho. Eu acho que a única coisa que este filme faz bem é... Tudo o que tem a ver com a Margot Robbie. Porque ela depois é... Exatamente. É fixe. Tipo, acho que foi mesmo... Acho que é um bom casting. E acho que foi um bom produto que saiu de lá. Honestamente... E também gostei do Will Smith como Deadshot. Exato. Eu também gostei do Will Smith. Eu por acaso não estava com confiança nenhuma para o Will Smith no papel Deadshot. E saí até bastante surpreendido pela positiva. A minha favorita foi claramente a Margot Robbie. Mas também gostei... Fiquei surpreendido pelo Jai Courtney. Ah, esse texto também foi comestível. Ele também já ia. Super indiferente. Nos temos em que aparece. Mas ele até teve bastante pinta neste acho que vai estar no reboot outra vez. Acho que sim. O outro que eu apontei foi o segundo filme do Jurassic World com a Bryce Dallas Howard e o Chris Pratt. Nem vi o primeiro. Mas eu vou-te explicar porquê. Nem foi por causa do filme em si. Porque o filme em si não é de longe um filme que eu me arrependesse de pegar. Não. É do género. Ok. É um filme. Ok. Mas eu o odiei. Sabes porquê? Estavam três putos irritantes atrás de mim. Mas mesmo irritantes. E eles já tinham todos visto o filme. E eles viravam-se uns para os outros e diziam coisas deste género. E agora vai aparecer o tio Rex e vai comer não sei quem. E eu juro que estava-me a passar. Passado um bocado, eu virei-me para trás e disse Olha, importam-se fazer pouco barulho. Estamos a ver um filme. Eles continuaram a fazer mais barulho. E tinha um pai ao lado que não dizia rigorosamente nada. Um acompanhante adulto que não dizia silêncio. Olha, juro-te, fiquei tão irritado. Dava um ponto a pés nas cadeiras. Foi uma péssima experiência cinematográfica. Minha péssima experiência cinematográfica foi mesmo o Danano. A questão é que o filme já era mau por si. Portanto, não me afetou em nada. Se calhar até me manteve um pouco entretido. Por ver as pessoas a ficarem chateadas com os mitos. Mas é muito chato quando as pessoas não têm este tipo de respeito. É horrível. É horrível. E agora estou-me a lembrar de outro filme péssimo que eu fui ver ao cinema. Já me tinha esquecido completamente dele. Foi o... Acho que se chama It's a Good Day to Die Hard. Acho que é o último filme de Die Hard. Acho que não sei mais nenhum a seguir. Ah, tem o... Por causa é que eu já cortei. Não é do Bruce Willis? É, é, é. Eu nunca vi nenhum filme dele. Do Die Hard. Eu só vi esse. Foi horrível. Acho que os bons é que são os primeiros. São os primeiros. Sim, são os primeiros. Esse foi muito mal. Mas pronto. Já estamos aqui há muito tempo. Vamos agora continuar nesta onda de negatividade. Vamos continuar nesta onda de negatividade. Porque a Luísa Amaral pergunta-nos qual foi o pior filme que alguma vez viram e porquê. Olha, eu tive de procurar isto à MDB e tu sabes que ontem mandei-te mensagem dizer que não o encontrava. Mas depois encontrei. Pronto. Chama-se Sherlock Holmes 2010 Video. Ou seja. Aham. Exato. Este filme. O que você trouxe pai a ver? Não teve uma theatrical release. Mas eu vou explicar porque é que eu fui ver. Ou melhor, porque é que eu vi este filme. Isto na altura apareceu no clube de vídeo. E quem trouxe este filme foi o meu pai a meu pedido. Porquê? Em 2009 eu tinha acabado de ver o Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. E eu fiquei super entusiasmado. Eu tinha lá. Foi o Guy Ritchie que fez aquilo. Tinha o Jude Law. E eu fiquei. E pá, este Sherlock Holmes é brutal. Estou mais entusiasmado para ver aventuras. E eu então vi outro filme de Sherlock Holmes. Ah, traz este aqui. Olha, esquece. Este filme é horrível. Tem 3,6 na IMDB. Juro-te. Acabei de encontrar. Os efeitos especiais. Que eles te metem lá uns dinossauros. Porquê que isto tem dragões de dinossauros? Pois é isso. Olha, os efeitos especiais são tão maus. Mas tão maus. Se tu tens tipo uma prostituta que dá umas direções ao Sherlock Holmes... Espera, isto é o Wade and Gillen? Não. O Wade and Gillen é o Littlefinger, não é? É. Não me lembro. Eu não me lembro. Eu vi este filme em 2010. Parece ele no póster. Parece ele no póster. Espera aí. Deixa-me sair do póster. Iamos a ver estar passado, mas continua. Olha, a sério. Este filme foi muito mal. Uma prostituta dava direções. Dava dicas ao Sherlock Holmes. Depois, tipo... Não tem o Wade and Gillen. Peço desculpa pela difamação. Mesmo, coitado. Depois, tipo... Havia umas cenas onde, supostamente, um dinossauro ia atrás deles. E eles corriam para a direita. E logo a seguir, apareciam eles a correr para a esquerda a dizer... Despistá-me-lo. E eu... Ai. Ai, meu Deus. E eu só tinha 10 anos e já estava a sentir o cringe deste filme. É que só para as pessoas verem... Nós até vamos ter que meter o link disto na descrição do podcast. Porque este póster, em si, merece ser visto. Primeiro, estás a ver o póster? Eu vi. Eu vi. Na altura. Não, mas estás a ver agora. Agora, não quero ver de novo. Por favor, não me massacre. Eu só queria, se tu percebesses, que o gajo era parecido com o Eden Gillen, só para... Eu acredito na tua fiel palavra. Mas, por favor, não quero ferir os meus olhos. É que isto tem um dragão. Tem um dinossauro. E depois ainda tem, tipo... Uma lula gigante. É, logo no início. Tipo, e no início... Eu nunca mais me esqueço que eu fiquei traumatizado. A cena de entrada é um homem que não tem um olho. E, tipo, tem grande trovão. A cara dele ilumina-se. Ele vira-se para a câmera e diz... É tipo uma coisa assim. Jesus. Tu, quando começaste a dizer Sherlock Holmes, eu pensava que tu ainda ias falar... Aquele filme do Sherlock Holmes que saiu há pouco tempo com... Ai, como é que se chama o homem? Ai, aquele de comédia. Aquele com aqueles dois caramelos. Já sei. Exato. Estamos a esquecer dos nomes deles. Não, não. Eu acho que não ia ter coragem de dizer que é o pior filme que eu uma vez vi. Porque esse é capaz, num pior dos casos, de ter um bocado. Que ainda te rias um bocado. Este não. Este tu só estavas a ver quando é que o tempo passava e estavas a pensar como o raio é que gastaste dinheiro nisto. Que ainda foi para aí 3 euros ou 2,5 euros. Jesus. Se um miúdo de 10 anos odeia uma coisa cheia de dragões e dinossauros é porque é mesmo muito mal. Não, foi muito mal. E o pior é que o tempo estava a ser low-key julgado pelo meu pai. Porque tipo... Ele escolheu aquilo porque eu disse... Ai pai, o que gostei é de Sherlock Holmes. Mas pronto. E tu? Qual é que é o teu? Olha, comparativamente com isto, o filme que eu escolhi para pior, não é nada. Mas na verdade este é o filme que eu mais me arrependi de pagar para ir ver ao cinema. Que é um filme que tu de certeza que nunca ouviste falar. E que das pessoas que estão a ouvir, se calhar só duas é que ouviram falar. Duas ou três. E digo isto porque foram pessoas que foram ver o filme comigo. É lá. Que é um filme que se chama Ainon. A quê? Ainon. Tipo, anónimo, mas sem o final da palavra. Só as primeiras letras. Já me cativou. É um filme que supostamente é original da Netflix, mas cá em Portugal saiu no cinema e não está no Netflix, portanto eu não entendo o caminho disso que vai aqui. Tem o Clive Owen, que no geral é um bom ator. Mas este filme é quase... Parece que fizeram um pitch de um episódio de Black Mirror que não foi aceitado pelo Charlie Broker, porque basicamente é no futuro onde não há crime nem anonimidade, porque os olhos das pessoas, ou por implantes, ou por raia que seja, estão a gravar tudo e registam tudo. E a personagem principal é uma polícia que está a investigar uns assassinatos porque aparentemente apareceram umas pessoas que não eram identificadas por isso, que não estavam a gravar, que não eram gravadas. Porque aparentemente há um hacker nos olhos das pessoas. Portanto, o conceito até não é propriamente mau. Mas a execução... Agora, o filme é terrível porque ninguém que está naquele filme queria fazê-lo. E nota-se. Porque está toda a gente extremamente aborrecida. De tudo. Estão todos fartos da vida. Estão todos a falar de um tom completamente monocórdico. Há uma cena absurda. Eu vou dar spoilers do filme inteiro. Vocês não vejam o filme. Em que a personagem do Clive Owen é uma polícia e o backstory dele. É que ele tinha um filho que acabou por morrer. E ele estava a falar com a ex-mulher dele sobre isso. Tipo, estás a ver um casal destruído pela morte de um filho a falar do acontecimento. Ambos extremamente aborrecidos. Parecia que eles estavam a dizer. Iá, agora o garoto foi atropelado porque estava a correr atrás de um balão. Bummer. Então, o que é que fazes da vida? És um parvo. Ele morreu por tua culpa. Não é exatamente isto que eles dizem, mas dizem desta forma. Percebes? Sim. Tipo, completamente unfazed. O filme, olha, todo ele em termos de fotografia, em termos de cenários, em termos de guarda-roupa, é cinzento de início ao fim. Eles falam todos desta maneira. É extremamente aborrecido. Mas a minha experiência deste filme foi... Eu fui ver isto num aniversário. Em que a aniversariante foi bastante bondosa e deu-nos a opção aos convidados de escolher que filme é que queríamos ver. E era desses aniversários e escolheram isso. E escolheu-se ir ver isto ao cinema. Tu votaste nisso só por curiosidade? Não, claro que não. Podia estar interessado. Claro que não, fogo. Este é daqueles em que tu vejas o trailer e tu vejas isto vai ser uma porcaria. Então, a primeira parte do filme eu estava a tentar dormir uma cesta porque aquilo já não aguentava mais. Agora, a segunda parte do filme, eu consegui transformar isto em entretenimento do mais alto nível. Porque o filme ficou tão estúpido e tão absurdo que só dava mesmo para rir. Então eu passei o resto do filme a rir uma agregalhada porque o filme só foi ficando cada vez mais estúpido. Quando eles mostram a cena em que o miúdo morre, é extremamente absurdo. Eu estou a falar de uma criança a morrer num filme e eu a rir-me porque isto foi absurdo. Portanto, o miúdo realmente largou um balão, mas normalmente quando tu largas um balão de hélio, o que é que acontece? Ele sobe. Este balão foi para a frente. Sobe para a frente. Era um hélio maroto. Depois há uma cena muito estúpida em que a personagem principal, pronto, ele está a ser aqueado e está a ver coisas que não existem e então ele está no corredor do prédio dele e é como se estivesse tudo a arder e ele começa a disparar. Não sei porquê. Não havia lá nada. Ele só começa a disparar contra o fogo, como se isso fosse resolver. E um dos vizinhos dele abre a porta e, como se nada fosse, como se ele não visse o vizinho dele a gritar e aos tiros e a perguntar se está tudo bem. E ele... E não há qualquer tipo de reação. Ele continua a gritar e a disparar e ele decide dizer o apelido dele, só, de uma forma muito absurda. Isto sim não tem piada nenhuma, mas eu rimo muito com isto porque ele decide dizer o nome completo dele ali, como se fosse uma diferença para o gajo que estava louco, aos gritos e aos tiros no corredor do prédio. Mas tipo, ele sem fazer nada. Ele quieto enfrentar a porta do apartamento dele. Na cena a seguir o gajo morreu. E até eu aí não morri mais. Depois, isto tem todo o mistério... Isto tem todo o mistério do... De supostamente quem é que é o hacker, quem é que está a cometer este assassinato. Fih, há uma rapariga que é tal, Aenon, que supostamente é a principal suspeita, mas é aquele típico de... Ah, ok, se ela é a principal suspeita, no final não vai ser ela. Mas estás o tempo todo a tentar perceber quem é. Chega ao final, é uma personagem que nunca apareceu, nunca foi mencionada e só aparece na cena em que se descobre que foi ele a cometer os assassinatos. Expectation subverted. Portanto, depois o filme acaba também numa quote muito estúpida, que eu infelizmente já não me lembro, mas que eu gostava de me lembrar. Que é, sei lá, é algo do género de... Eu não tenho que andar escondida, simplesmente não posso ser encontrada. Uma porcaria qualquer assim do género em que é literalmente a definição. E eu só fiquei, porra para isto, porra para esta porcaria, morda este filme. E, não sei, perdi muito a consideração pelas pessoas que votaram a ir ver este filme nessa noite. É compreentivo. Se bem que eu morri muito na segunda parte do filme, mas foi pelos motivos errados. Foi já a loucura e a demência a tomar conta de mim. Agora, já numa maré mais positiva, esperamos nós. A Raquel Batista pergunta, qual a melhor personagem de Harry Potter? Tenho várias, não sei bem... É um bocado complicado. Temos, por exemplo, a Hermione, que é excelente. Temos o Snape, que tem um arco narrativo bastante surpreendente. Mas, se calhar, o meu favorito, não necessariamente pelos... Não definitivamente pelos filmes, mas pelos livros, é o Dumbledore. Porque é uma... O Dumbledore dos livros é melhor, não é? O Dumbledore dos livros é uma personagem muito mais complexa. Enquanto ele tem toda aquela faceta muito calma, muito serena e muito sábia, do primeiro ao sexto livro, o que eu gostei mais na personagem foi mesmo a ler o último. Porque há uns capítulos em que a Hermione está a ler uns livros que foram lançados depois sobre ele e sobre a vida dele e umas biografias e uns artigos e tu começas a ver mesmo o passado dele e os momentos em que ele agiu o pior e os erros que ele cometeu. E foi algo que deu bastante complexidade à personagem e bastante... Bastantes layers, digamos assim. E acho que o Dumbledore dos livros é claramente melhor que os filmes porque... Harry, did your picture name in the Godlet of Fire? Mas pronto, e os teus? Eu tinha aqui três também. Tinha o Snape... E uma clara honorable mention ao Dobby. Ah, o Dobby era fofinho. Eu tenho o Snape porque, pronto, lá está a interpretação do Alan Rickman, que foi muito fixe e ele tinha um arco bastante interessante de personagem, era bastante subtil e depois no fim teve um grande payoff a tudo o que tinha sido. Sim, aquele personagem que tu odiaste. Ah, não gostavas nada. De quase de início ao fim, mas depois já ali uma clara subversão e temos um excelente arco de um... Não digo um herói, mas sim um anti-herói. Sim, e eu curti bastante. E ele até sabia esse segredo desde o início, que a coisa tinha lhe contado. A Jackie Rowling tinha lhe contado. Sim, exatamente. Outra personagem que eu tenho aqui é a Hermione, como tinhas dito. Pronto, acho que curti imenso dela. Sim. E eu tenho o Sirius Black porque eu adoro o Gary Oldman e eu, na altura, eu adoro o Prisioneiro de Azkaban, acho que é o meu filme favorito de Harry Potter, também já disseste que era o teu. Sim, eu também gosto muito. E eu lembro-me de ter ficado um bocadinho triste na Ordem da Fénix quando ele faleceu. E a Ordem da Fénix foi o primeiro filme de Harry Potter que eu fui ver ao cinema. Mas, eu acho que essa foi uma boa interpretação e gostava que ele tivesse ficado mais algum tempo. Mas gostei bastante. E todas as cenas que ele tinha com o Harry tinham bastante gravitas, estás a ver? Sim. Eu achei muito fixe. Sim, o Sirius Black não está na minha lista, mas está lá a arrasar. Também gosto muito dele. Até mais, é o que eu digo, mais nos livros porque também temos mais conteúdo dele, principalmente até no quarto livro ele praticamente só tem uma cena no quarto filme. Enquanto no quarto livro, pelo menos na minha memória é que ele tem mais algum relevo. E mesmo na Ordem da Fénix ele aparece muito mais no livro do que no filme. E ficamos a saber muito mais sobre a relação dele com o Harry e do passado com os pais dele e tudo mais. É bastante interessante. Mas vamos todos concordar que adoramos toda a gente em Harry Potter, menos a Dolores Umbridge. E aí, pois era, essa senhora, toda de rosa. Era uma sacaninha. You must not tell lies. Ora, nesta onda, o Rodrigo deixa mais uma questão, que é Gandalf ou Dumbledore? Assim, dado que nós só estamos a ver, ou eu acho que só estamos a interpretar material, neste caso do grande ecrã, eu diria que Gandalf, para mim, a interpretação do... Como é que se chama o senhor? Agora esqueci-me. O Ian McKellen. Exato. E o grande Ian McKellen. Acho que é incrível. O homem, tipo, encarna a personagem. Mete-se só dele mesmo. E o You Shall Not Pass agora ficou um mimo. Pronto. Mandar. Mas é muito bom. Acho que todas as cenas em que ele está oferecem muita verosimilhança ao que se está a passar. É mais por aí. Tu quase que sentes que aquilo... Ah, se calhar aquilo até é real. É uma personagem muito forte, muito poderosa, muito sábia e tem excelentes quotes. Eu gosto bastante. Até no Hobbit ele é a minha personagem favorita, porque onde ele aparece, é sempre muito divertido e gosto muito. Eu gosto muito dos dois. Tu travaste aqui um bocado a coisa, porque me testes só do ponto de vista cinematográfico. Isso aí muda... Acho que muda a minha resposta. Porque, assim, também seria um bocado injusto estar a pôr os livros, porque eu só li o primeiro livro que tinha outros anéis e não li os outros. Mas, assim, no cinema acho que o que tem realmente a presença mais forte é o Gandalf. Tanto tudo o que tu disseste sobre a performance do Ian McKellen, como a personagem em si, é icónico e simplesmente excepcional. Mas, o Botão Baldor é uma personagem que eu gosto tanto nos livros de Harry Potter que eu quase que não consigo distinguir os dois assim. Mas, pá, vou fazer aqui o esforço. Unicamente do ponto de vista dos filmes, ignorando tudo o que eu sei dos livros, eu escolho o Gandalf também. A parte poderá estar relacionado por causa daquela... E o Shell Notepass e depois... Gandalf the Grey is gone, but so returns Gandalf the White. Aquela cena dele a chegar na Batalha de Almas Deep com caralho. Tu viste o Hobbit? Grande campeão. Vi só o primeiro, porque depois fiquei aborrecido e não quis ver os outros. Eu acho que o Hobbit deviam ser dois filmes, em vez de três filmes de quase três horas. Acho que devia ser dois filmes de duas horas e meia. E encapsulavam bem os momentos. Possivelmente podia ser só um filme. Sim, podia ser só um, mas acho que mesmo assim perdiam-se algumas coisas. Por isso é que eu acho que dois filmes de duas horas e vinte ou duas horas e meia acho que era o melhor, na minha opinião. Não sei. Eu não vi os outros, portanto fiquei um bocado aborrecido. Primeiro. Francisco Val pergunta. Quais são as vossas expectativas para o filme Dune? Ora bem, são elevadas, porque primeiro temos um elenco de luz. E ajuda-me aqui porque eu não me lembro dos nomes todos. Temos o grande Timothy Chalamet, que eu adoro. Temos o Jason Momoa. Temos o Josh Brolin, por exemplo. O Dave Bautista. Deixa-me ver aqui rápido. Porque são tantos nomes que uma pessoa esquece. Sim, são imensos. Aquilo está carregadíssimo. O Denis Villeneuve escolheu mesmo muito bem com quem ele queria trabalhar. Temos. Ora bem, quem é que temos? Temos a... Olha, temos a Zendeia. Olha, também temos a Rebecca Ferguson, lembrei-me agora. A Rebecca Ferguson. Temos o Oscar Isaac. O Stellan Skarsgård. A Zendeia. Sim, já disse a Zendeia. O Javier Bardem. Javier Bardem, exato. Temos imensos nomes. São todos muito bons. Por acaso, tem um cast, Jesus. Tem um excelente cast. As minhas expectativas são altas por causa disto, por causa do realizador. Por causa do género. Assim, a ficção científica. Eu gosto bastante. Ironicamente, eu não sei muito sobre a história de Dune, mas sempre ouvi falar maravilhas e este verão comprei o primeiro livro, mas ainda não o li. Eu partilho do que tu disseste, dando a opinião do que tu disseste. Eu acho que, obviamente, estou muito entusiasmado para este filme, já desde quando foi anunciado. E quando eu vi que era o Duneville, eu não ia ver a fazer. Eu pensei, isto vai ser, de certeza, excelente. Porque o homem é dos melhores realizadores contemporâneos que nós temos a trabalhar. E eu acho que o facto de ter um grande cast e de ter esse senhor a realizar vai fazer deste filme uma boa aposta. Queria também dizer que é muitas vezes caracterizado como uma obra extremamente difícil de adaptar ou praticamente impossível. Imensa gente já disse isso ao longo dos anos e eu agora estou bastante curioso para ver como é que isso vai sair. Mas estou muito entusiasmado, apesar de não conhecer ao certo o que é que se passa, não sei mesmo nada. Mas acho muito interessante este filme. Será certamente uma aposta boa para terminar o ano, se também não for adiado. É capaz de não, digo eu. É capaz de não. Se for, pode ser só por atrasos na produção. Esperemos nós. Bom, avançando, temos aqui uma longa questão do João Valente. Que, na verdade, são para aí umas três questões, numa só. Mas vamos lá. O que é que vocês acharam do Baywatches? Acham que os estúdios têm noção que estes filmes nunca serão intemporais, mas fazem já mesmo a portão de dinheiro? Acham que é positivo para atores como o Dwayne Johnson ou o Zac Efron? No fundo, dissertem sobre o Baywatches. Bem, então, vou começar aqui a minha dissertação. Não, não vou. A cena é. Eu vi o Baywatches. Eu achei o Baywatches um filme horrível, mas já horrivelmente mau. Acho que... E ainda bem que só o vi na Netflix, porque, de facto, ter gasto dinheiro para ir ver isso era muito triste. Eu acho que é um filme muito mau. É assim, os estúdios têm noção que estes filmes nunca são intemporais, mas fazem-nos à mesma porque dão dinheiro. Eu não sei se dão dinheiro ou não. Este filme foi bastante... Ah, acho que deu. Deu, mas não deu... É assim, agora não estou a falar deste em específico. Estou a falar porque ele também diz, tipo, estes filmes. Portanto, eu estou a falar no geral. Há vários filmes que... É assim, hoje em dia, tipo, os filmes são aprovados com base em necessidades... Ou alguns filmes são aprovados com base em alguns requirements que os estúdios querem. Então, eles analisam o alvo demográfico que eles querem atacar, que eles querem fundamentar o seu filme para... E, às vezes, saem assim estas pérolas. É assim, este filme, eu reconheço que não era para mim. De certo, também não será para ti. Acho que não o viste, pois, não? Não, nem sequer o vi. Eu vi o trailer e... E definitivamente que não foi para o João Valente. Porque... Eu vi o trailer. Diz, diz. Eu vi o trailer e alguns dos conteúdos proporcionais e achei que... Que dava valor aos meus neurônios e que não ia ver aquilo. Não, não, fizeste bem. Eu vi só mesmo por curiosidade. E o filme é mesmo muito mau. E este tipo de filmes, para já, é assim, têm uma comédia muito superficial. Não há nada... Sim, são aquelas comédias trashy de verão para atrair a gente que, apá, rir-se facilmente. A única coisa que tu tens ali, ou de substancial, ou pelo menos que eu me lembro do filme, é... Tens pessoal com grandes físicos. Tens tipo o Zac Efron, extremamente shredder. Tens dois grandes bombadores. Dwayne Johnson, extremamente monstro, mesmo à grandalhão. Sim, Baywatch é aquela coisa. São uns gás bombadões e as raparigas ficam bem, em fato, bem. A própria série, penso que só é conhecida agora por causa das icónicas cenas da Pamela Anderson. Eu não conheço muito, tipo, nada de... Eu também não. Só sei que aquilo é famoso porque a Pamela Anderson corre na praia num fato de banho bastante sensual. Olha, mas, tipo, eu acho que são filmes muito fúteis e não acrescentam nada. E de piadas a sério, mesmo de boas piadas, eu lembro-me, se calhar, só de ter rido a sério, pá, e duas vezes. O resto... É turístico, mas é ironicamente... Nem turístico, tu pensas... Fô, que estupidez que é que eu estou a fazer. Agora, quanto à pergunta. Acham que é positivo para atores como o Wayne Johnson ou o Zac Efron? Eu diria que é mais positivo. Porque, na altura, é assim. Quando as pessoas assinam, eles nunca veem a execução. Eles só veem o script. O agente, muitas vezes, é que lhes entrega o script e diz Olha, isto seria bom até porque mais tarde para abrir portas para X e Y. E é assim. Se tu chegas ao Zac Efron e dizes Olha, vais estar num filme com o Wayne Johnson. É um filme onde vais poder estar a dar... Sei lá, é assim, uma comédia. Tu vais-te divertir. Epá, não sei. Poderá ter sido apelativo para ele no momento. Agora, olhando para trás, se calhar o Wayne Johnson Olha e pensa Não é capaz de ter sido um dos meus melhores esforços. Mas também, o Wayne Johnson não é propriamente conhecido pela vasta qualidade. Ele é um homem muito carismático E os filmes que ele faz é mais, sei lá, 3, 4 por ano Com alguma ação, com alguma comédia pelo meio Mas é bastante típico o que ele faz. A longo prazo, será que lhe magoa a imagem? Talvez, mas neste momento Não me parece que ele esteja a sofrer. O Zac Efron, não sei. Mas o Wayne Johnson, não. Porque ele está sempre a faturar. O Wayne Johnson está sempre a faturar. Este filme, se é positivo ou não, não sei. Eles até podem ter gostado de ver o filme. De ver o filme, não. De fazer o filme. Sim, mas eu agora estava a falar Já em modo genérico, não em específico este. Do género. Fazer este tipo de filmes com frequência. Depois acabas por não ficar com algum carimbo. Não sei. Olha, o Zac Efron fez muitas comédias assim Destas, trashy. Ele tem tipo uma até com o Robert De Niro Que é o Dirty Grandpa, o God Grandpa, nem sei. Mas não é por isso que ele deixa de fazer filmes E há pouco tempo fez Ted Bundy Num filme da Netflix. Sim, não era suposto ser da Netflix Só que eles depois compraram. Sim, mas acho que negativo não é para nenhum dos dois, certamente. Sim, neste momento não é. Mas parece-me que passado algum tempo Eles se ficarem carimbados O Wayne Johnson não está carimbado a estas tretas Porque o Wayne Johnson ainda vai fazendo coisas Bastante interessantes Pelo menos ao nível da ação e da comédia Ação barra comédia Mas, sei lá, o Zac Efron Confesso que não estou muito a parte da filmografia dele Mas se imaginemos que ele agora Começa a fazer só este tipo de filmes Não sei que tipo Mais ou menos o tipo de filmes que o Zac Efron faz Pronto Eu ia dizer que não sei que longevidade é que ele terá Por exemplo, daqui a 20 anos Não sei Não sei se ele estará Não sei Mas também Não desvalorizando Mas ele acaba sempre por ter aquele preço De ser um gás bonito Portanto Pois Mais facilmente entrar nesses papéis Sem desvalorizar também Num bi Estou a falar que conheço os filmes dele Mas eu nunca vi nada assim do jeito dele Vi uma vez um filme dele Muito mau Numa aula de inglês Que é tipo Seventeen Again Sei lá Que foi um gajo adulto Que ficou com 17 anos E era o Zac Efron Na altura ainda Acho que ele tinha acabado de sair do I School Musical Então é aí que fica Que acaba o meu conhecimento de Zac Efron Mas não sei Honestamente É-me um bocado indiferente Do que é que acontece estes atores Portanto Ambos estão com bons beixexes Ah, o Dwayne Johnson Tu não tenhas dúvida Dwayne Johnson No espaço de uma década Vai-se candidatar À presidência dos Estados Unidos Eu juro-te Eu acho O Dwayne Johnson Está Então o senhor Ano após ano Adquire uma empresa Ele ainda recentemente Para aí há um anito Adquiriu a Voss Que é uma empresa De produção de água Ele está sempre A adquirir coisas O homem é um businessman É work hard Está sempre ali Nesse aspecto Nesse aspecto Em relação ao Zac Efron Ele é muito mais pragmático Está sempre a mexer Não sei Honestamente Não faço a menor ideia Também não me interessa Portanto vamos à próxima questão Ora A Luísa Manal pergunta Quantos mais filmes De Fast and Furious Acham que vai haver? Aposta em 5 O aposta em 5 O aposta em 5 Foi ela que disse É da Luísa Olha Honestamente não sei Também é outro franchise Que eu estou completamente Estou-me completamente a cagar Vou ser honesto Sei lá Acho que 5 Por acaso é uma boa aposta Depende O Hobbs & Shaw Acho que não fez muito sucesso Na militeira Não mas fez o suficiente Para ter uma sequela Fez 750 e tal milhões Mas agora o 9 Quando sair para o Erno Principalmente depois De ter sido adiado Vai toda a gente ver E vai ser mais um sucesso E vai garantir Pelo menos mais 2 ou 3 Não sei Eu acho que enquanto O Vin Diesel for vivo Vai haver Fast and Furious Nem que seja haver uma pausa Para aí de 20 anos Mas depois ele volta Todo velho E de cadeira de rodas Já mesmo A falar do poder da fé Se calhar Se calhar eles até podiam fazer Fast and Furious On wheels E era tipo Eles nas carreiras de rodas Era só eles nas carreiras de rodas Não tipo É assim Ele aqui há uns tempos Tinha feito um comentário De que Iam ser Na altura da morte Do Paul Walker Iam ser 10 filmes A ideia Portanto A partir de 2023 Vai parar Mas claro que depois Houve um spin-off Esse spin-off Vai ter uma sequela E quem Tipo A partir do momento É que este tem um spin-off Rapidamente Eles podem fazer outro spin-off Com personagens femininas Portanto Eu diria que Fast and Furious No título Fast and Furious Eu acho que depois do próximo Somos capazes de ter Para aí mais Um ou dois máximo Mas Spin-off Dentro do universo Eu aí acho que Há pano para mangas Tipo É assim Spin-off Vamos continuar a ter Enquanto eles derem a dinheiro E sequela-se também A questão é que eles Já não sei há quanto tempo É que dizem que vai ser o último Vai ser o último Vai ser o último Não, não, não Eles não andam sempre a dizer Que vai ser o último Eu já ouviu não sei quantas vezes Ele disse Ele disse na altura Em que estava para sair o sétimo Eles disseram Vamos fazer 10 Por isso Tecnicamente ainda não mentiram Tecnicamente Não mentiram Não, ainda não Mas depois conforme for chegando Mais dinheiro Vão querer fazer mais Normal, tipo Também não julgo Porque fazer o dinheiro É o objetivo E se der Deu Por mim Não sei Acabo já Que eu odeio Fast and Furious Ah não, eu não odeio Eu até me divirto Só que há coisas que são ridículas Mas é daqueles filmes Onde tu tens tipo Desligas o cérebro Preparas-te só para estupidez E siga Pronto Não, obrigado Aleluia, aleluia Jesus Olha, temos aqui uma questão Bem profunda Também do João Marques Ele pergunta-nos Quais são os boas Top 5 De filmes e séries Por onde é que queres começar? Dos filmes ou pela série? Posso começar a mandar outros filmes? Ok Pronto Então O meu top 5 de filmes Sem qualquer ordem em particular Exceto o primeiro Depois vocês já vão ver qual é que é O meu também não tem ordem Mas o meu nem primeiro tem Então olha Um deles vou começar por dizer Inglourious Basterds Do Tarantino É um filme muito irreverente Com um estilo muito próprio Mais uma vez o Tarantino revela Que consegue pegar numa parte da história E torná-la sua Porque não interessa muito bem O que é que aconteceu Se aconteceu assim Não interessa Ele pega Satiriza a situação Mete comédia Mete um diálogo incrível Estou agora a lembrar-me Há um diálogo Sobre Pronto A genitália masculina Num bar Cheio de tensão Onde as personagens Apontam as armas À parte As pilas Mas é incrível Eu rimo imenso As pilas Diz as coisas pelo nome Mas eu não quero ser assim Tão corriqueiro Malheiro Vou dizer À estrutura fálica Pronto Mas é muito bom É muito divertido E é daqueles filmes Que uma pessoa vê E acho que ainda aprecia mais Numa segunda vez Qual é que é? Diz aí um dos teus Olha Por acaso A Ingloria's Masters É uma daquelas falhas Que eu nunca vi Mas tenho Mas tenho um filme Do Tarantino Na minha lista Que acaba por ser muito especial Porque foi o primeiro filme Do Tarantino Que eu vi Que é o Jungle Unchained Esse também foi o meu primeiro filme Um ótimo filme Acho que foi um ótimo filme Para eu me introduzir Ao estilo do Tarantino Tem lá um pouco de tudo O dele tem tipo A ação Que ele às vezes inclui Em filmes como por exemplo O que ele viu Tem O uso abusivo Da N-Word Porque ele tem alguma obsessão Temos O Samuel L. Jackson Temos Temos uma história incrível Temos o Christoph Waltz Christoph Waltz nesse filme É lendário E neste também No Ingloria's Masters Mas eu esse não vi É muito bom O Christoph Waltz e o Leonardo Radical Porque tem performances Excepcionais naquele filme Temos também Os Flanches Amy Fox Eu gosto da história É um western Tem Mesmo É muito bom E também tem a música reacionária Tipo A música reage muito A que se passa E tem aquele humor Muito negro do Tarantino Mas depois também tem Aquela violência atroz E os temas sérios Como é o caso Do racismo E da escravatura Acho que é um ótimo filme E é um filme Que mostra as consequências De não apertar a mão A alguém Não se esqueça Não é? Eu acho que o problema aí Não foi não apertar a mão Acho que o problema aí Foi oferecer Para apertar a mão Houve ali uma certa Relutância e insistência Muito catita Que depois Se o Leonardo DiCaprio Não tivesse oferecido Outro filme Agora que estamos a falar Do DiCaprio Que eu tenho aqui É o The Revenant Gosto muito Foi o filme onde ele Ganhou o Oscar O infame Oscar Que o homem já andava A perseguir Quase desde o início Dos tempos Toda a filmografia dele É repleta de Excelentes E sólidos filmes Cada tiro Cada melro Nesse aspecto Mas este aqui É do Alejandro Gonçalo É o filme Que ele fez a seguir Ao Birdman É um filme Muito bonito Um filme esteticamente Apelativo Acho que a cada shot Tu podes parar E ele é um quadro Autêntico Sim, gravado Tudo em condições naturais Sim, sim Houve ali uma predileção Por escolher sempre A luz Então eles tinham Que arrumar as cenas E só meter no dia seguinte Foi mesmo muito bonito Sempre com a ideia De um só take Prolongar ao máximo Que podiam Há uma cena Da ação Com índios A tirarem flechas E tudo a ar Desse Espetacular Logo no início Espetacular Logo no início Exatamente Olha, muito bom E é uma história Que acaba por nos tocar Que é de um pai Por isso Eu gostei muito E tem o Tom Hardy E tem o Tom Hardy Que é muito bom E tem um outro senhor Que é da Como é que se chama? Que também está no episódio Do Black Mirror Que é o Aquele senhor Ginger Como é que se chama? Não estou a lembrar agora Também está no Star Wars Mas é um bom ator O Donald Gleeson Exato Gosto muito dele Um grande filme Também está no Harry Potter Está É um dos irmãos Acho que Ah, pois É o Alfredo Não, não Não é nada Não? Não É o mais velho É o que namora com o Flávio de Lacoura Não O Jorge e o Fredo São gêmeos Ah Ah, pois é É aquele da casa Onde o Dobby morre É Já sei Já sei Já sei Pronto Já sei Não me lembro O nome dele agora Ok Aqui na minha lista Tenho também Um filme do David Fincher Gone Girl Ih, muito é bom Há outro filme do David Fincher Que eu ia colocar aqui Mas foi para as minhas menções honrosas Eu depois explico porquê Gone Girl é excelente É um filme que Olha, um excelente trailer Mesmo com aquele estilo Do David Fincher Com excelentes performances Do Ben Affleck E principalmente Do Rosamund Pike A história Começa com algo tão básico Digamos assim E evolui de uma forma Que acho que é completamente Imprevisível E chocante A realização é fantástica Gone Girl é É excepcional E depois eu fui ler o livro E E foi daqueles livros Em que eu não consigo decidir Qual é que eu gostei mais Se foi o livro Se foi o filme Porque são os dois tão Aliás, até foi a autora do livro Que escreveu o guião do filme Portanto É excepcional o Gone Girl Veja o Gone Girl E choquem-se Eu gostei muito de ver o Gone Girl Vi recentemente Pai, há um ano E Até acho que comentei contigo É mesmo muito bom Por acaso não tenho o hábito De ver filmes muitas vezes O Gone Girl eu já vi duas vezes E adorei Das duas É um filme É um filme que é suave É um filme que é calmo Mesmo ao estilo do David Fincher Como tu pensaste Sim É mesmo Mas tu sentes que há qualquer coisa Que não está bem, não é? Sentes ali a tensão O filme é muito O filme é muito unsettling É, é Mas é muito bom Olha, outro filme que eu tenho É aqui Um filme recente É do ano que passou É o Ford v Ferrari Eu vi este filme no cinema E tu como de uma forma mesmo fiz Acho que tudo o que eles fizeram Ao nível do design de som Com os carros E a maneira como foi filmado E uma performance excelente Por parte do Matt Damon Mas em especial Por parte do Christian Bale Esse é outro senhor Que como o DiCaprio Cada filme que faz É mesmo É digno do panteão Acho que A sério O Christian Bale É um dos maiores atores Que nós temos na nossa geração Ele tem uma devoção ao papel É incrível O homem o ano passado Ou melhor O ano anterior a este Estava gordíssimo Estava enorme Porque tinha feito o Vice Ele estava muito gordo E agora já estava pronto Para entrar num carro De forma Estava muito bom Estava impecável Gostei muito E recomendo É um filme muito fixe Por acaso o próximo filme Que eu tenho aqui listado também É um filme do ano passado E que se calhar Sofre um pouco do Recent C-Bias Ter sido o filme que eu vi Há menos tempo Destes todos aqui na minha lista Mas acho que qualquer das maneiras Se enquadraria Que é o Parasite Ah, isso nem eu não te ouvi O Parasite é excepcional Tem uma premissa tão simples Que é Família pobre Enganar uma família rica E depois tem Sátira social Tem o estilo de Bong Joon-ho Uma mistura de bizarro Com comédia satírica O thriller Há uma cena excepcional Há o lado de um pêssego Um simples pêssego É engraçado Que o próximo filme Que eu tenho aqui na minha lista Também se relaciona com pêssegos Mas Já sei qual é Mas Mas é mesmo É incrível É edição Aqueles filmes têm montagens Que são De deixar o queijo caído A banda sonora Olha É excepcional O Parasite é um filme incrível E é daqueles filmes Que eu quanto mais penso Melhor fica Porque há sempre um novo detalhe Há sempre É tão meticuloso Há coisas que tu vejas E tu já ficas surpreendido Mas depois vais pensar Nos detalhes por trás daquilo E É excelente Vejam o Parasite por favor Opa, está bem Olha Fora-se de Gump Não sei se já viste Mas Eu adoro estes filmes Life is like a box Chocolate I never know what you're gonna get Mas não Eu vi Não Tristeza Eu vi este filme Mas é tristeza Mas atenção Eu vi este filme também No 12º Numa aula de inglês A professora é que meteu E eu fiquei Olha ao menos Não meteu comédias estúpidas Com o Zac Efron Como no meu caso Fogo, que horror Não, não, não Eu vi o Forrest Gump Adorei O Tom Hanks aqui Mais uma vez Volto a provar Que ele Cada papel que faz Mesmo que o filme Seja menos bom Ele traz ali Uma sensação de gravidade Uma sensação de Eu estou aqui Uma presença Muito boa É muito interessante Tem comédia Tem momentos Que te dão um soco Na barriga E realmente Faz-nos pensar Que uma pessoa Tão simples Uma pessoa Tão calma Um cidadão comum Às vezes pode ter Tanto impacto Que muitas vezes Nós nem Nem pensamos Pronto Mas é um bom filme E acho que é um clássico Acho que qualquer fã De cinema Tem de ver este filme Ops Fica a dica Bom, o meu próximo É o Call Me By Your Name É um Pesco Claro A ti só te interessa A cena do pesco Eu nem vi o filme Mas essa cena é infame Toda a gente já conhece isso Temos Já falei assim Não sei quantas vezes Pelo meu amor Pelo Timothy Chalamet No papel principal E este filme Se define isso Uma performance excepcional Juntamente com o Armie Hammer Uma simples história De primeiro amor Mas que acaba por revelar Um amor muito revelador Sobre o Helio A personagem do Timothy Chalamet E também da personagem Do Armie Hammer O Oliver Mas nele já não é Propriamente do primeiro amor Porque ele é mais velho Que revela Revela muito sobre os dois É um filme muito íntimo Que não se separa da emoção Eles até mesmo As próprias técnicas de filmagem Que utilizaram Estão sempre Na cena Eles usam uma câmera Em especial Que não É como se fosse o olho humano Não tem Não tem múltiplos focos Está sempre focado na mesma coisa Eles não conseguem mudar A perspectiva Não sei bem explicar Os termos técnicos Que eu não percebo muito bem disso Mas faz com que nós Estejamos ali Na forefront Em toda a cena É uma cena Acho que na minha opinião Há duas cenas incríveis Há a cena final Com os créditos E há Isso também vi Ele a chorar Feito maluco o tempo todo Não é? E há outra cena incrível Que é Com um one shot Que é num Que é quando O Helio Meio confessa Os seus sentimentos Ao Oliver E digo um meio Porque Eles têm esta conversa Mas não dizem Exatamente as coisas Mas ambos percebem E eles estão a caminhar À volta de um memorial Da Primeira Guerra Mundial E conforme a conversa vai andando Eles vão se afastando cada vez mais Isto tudo num único shot Até que finalmente convergem E é uma cena longa Mesmo fantástico E é um filme Que me marcou imenso E que eu adoro E outra coisa Que este filme faz muito bem Ele transporta-nos para o local Ele passa-se assim Numa pequena aldeia italiana E todos os sítios É como se nós estivéssemos lá Eles conseguem captar Esse sentimento De uma forma incrível Que eu nem sequer consigo explicar Um excelente filme Para finalizar o meu top E este sim É o melhor filme Na minha opinião É o Inception Ou a origem português Do Christopher Nolan Já foi falado lá em cima Para mim este filme Acerta em tudo Em todas as partes Eu acho Eu nem tenho palavras Eu na altura vi o filme Eu tinha portanto 10 anos 11 anos E fiquei muito confuso Quando eu o vi E eu achei Bem este é um filme estranho Mas Pai 3 ou 4 anos depois Voltei a meter-lo Porque nem me lembrava De eu ter visto Em condições E vi E eu Como é que eu não achei Isto estranho na altura Isto é incrível Isto é de gênio E depois pronto Claro comecei a ver Quem é que tinha feito Etc E comecei a interessar-me Foi na altura Onde tive a minha Grande emancipação cinematográfica Aqui a ver E a querer saber De tudo Etc E pronto O Nolan assumiu O estatuto De um autêntico Mentor Quase Acho que Ele teve Já agora Teve a escrever isto Acho que foi para aí Durante 10 anos Ou 15 anos Foi muito tempo Ele ia fazendo outros projetos Porque ele queria mesmo Aperfeiçoar isto Até ao Até ao ínfimo detalhe Porque aquilo Repara Ele tem um sonho Temos a realidade Tem um sonho Depois há um sonho Dentro do sonho E ainda um sonho Dentro do sonho E depois É incrível Ele introduz Imensos conceitos Mas ao mesmo tempo Baseia-o já Em física Que já existe Em ciência Que já existe E então Há ali um sentimento De verosimilhança De plausibilidade Que é do género Ah pá Se calhar Há standards Mas é muito interessante Tem grandes performances Mais uma vez O DiCaprio Tom Hardy Tem o Joseph Gordon-Levitt Naquele que é Ellen Page Um dos seus últimos papéis Ellen Page também Marianne Cotillard Sim Acho que Todos eles E um score Não posso deixar de falar Do score do Andy Zimmer É uma dupla infame De Hollywood Isto não falha Se bem que eu acho Que a melhor banda sonora Do Andy Zimmer Com o Christopher Nolan É do Interstellar Sim Aquele órgão Também do Interstellar Não falha Não É uma dupla incrível Olha E por acaso Não vão fazer dupla No Tenet O Hans Zimmer Vai estar a trabalhar De nível 9 No Dune Ah no Dune Quem é que vai fazer A banda sonora do Tenet Sabes? Sei É o senhor que fez O Pantera Negra Ah Ludwig Goranson Ok É um senhor sueco Mas é muito bom Sim sim A banda sonora do Pantera Negra É muito bom Olha O meu último filme na lista É também o Inception Não tenho muito mais A acrescentar Para aquilo que tu disseste Eu não o considero necessariamente O meu filme favorito Porque eu não consigo destacar Neste escola Que eu gosto mais do que outro Se eu fosse fazer isso Acho que eu iria maluco Mas é realmente Um excepcional filme De ação Ficção científica Trailer Com tudo isso Tu disseste Excelente performance Um script muito inscrito E um dos melhores finais Que há alguma vez Hoje ainda há gente A discutir esse final E é um final Que não irrita Porque há finais Desse género Que podem irritar Sim Mas ali fez todo o sentido Mas ali fez todo o sentido Fez todo o sentido E foi genial E acho Pelo menos dos que eu vi É o melhor filme Do Christopher Nolan Sim Acho que sim Mas ele Repara A filmografia dele É mesmo impecável A cada filme Tu sentes Mesmo que ele Ele esforçou-se Ele está a deixar Um legado incrível Exatamente É muito bom Eu também tenho aqui Algumas menções Que Até que considerei Meter ali no top 5 Tenho O Fight Club Eu nem me lembrei Do Fight Club O Fight Club é excepcional É Eu pensei em meter O Fight Club aqui Esqueci por completo O Fight Club Também o vi Também o vi recentemente Para aí há 3, 4 meses E Já não vejo Excepcional O Fight Club é excepcional Tem Tem crítica também À sociedade Tem Muito mindfuck Tens tipo Ficas a pensar Oh meu Deus Muito interessante Acho Olha É um filme muito bem É um exemplo É mais um filme incrível Do David Fincher Sim, sim Mas é um filme que Ao nível da narrativa Prova Que tu O que interessa Num filme É teres Uma grande Grande história Uma grande narrativa E grandes diálogos É isso que interessa É esse o pilar Dos storytellers O pilar dos filmes Sim, o Fight Club é excepcional Depois também tem o Interstellar Como me acabaste de referir Acho que Não vale a pena falar muito mais É uma aventura espacial Neste caso Também do Nolan E é muito bom Tenho o Blade Runner 2049 Do Daniel Villanueva Adorei Acho que esteticamente É apelativo Também tem a Banda sonora do Hans Zimmer Muito boa Tem Uma boa performance Por parte de um ator Que eu antes Não achava muito Nada especial Mas Depois de Olha este filme O Ryan Gosling É ótimo Sim Mas eu antes não tinha visto Muitos filmes dele É só mais um ator Mas olha Depois de ver este Depois de ver o La La Land Também é um filme Que eu ia mencionar Depois de ver o Drive Por exemplo Acho que são É um filme E é um ator Desculpa Neste caso É um ator Que tem Tem um grande carisma E olha no First Man Também E no First Man Incrível Incrível Ele é um bocado estoico Mas Acho que é bastante bom ator É muito fixe Eu gosto Eu gosto muito do Ryan Gosling São as tuas Meio Sérgio Rosas? Sim Acho que sim Sensivelmente é isto Olha as minhas Tinha dito outro filme Do David Fincher Que podia ser O Pai de Clube Mas eu não sei como Esqueci-me por completo O Pai de Clube Eu tenho o The Social Network Eu só não incluí este filme No meu top Por um motivo Esse é muito bom É que Eu já vi este filme Há muito tempo E então Eu põe-lo no meu top Eu não conseguiria Digamos defender lá A presença Porque a minha memória Está um pouco Minha memória do filme Está um pouco esbatida Porque já foi há imenso tempo Que eu o vi Mas sei que é um filme Excepcional Adoraria-me Um fantástico Até acaba por ser Um thriller Digamos assim Porque é bastante Fast-paced Com o que faz Contar uma história Incrível Temos a performance Munitiva do Jesse Eisenberg E eu acho que Esse filme funciona Ao certo Por causa do Mais uma vez Por causa do script Foi o Aaron Sorkin Que fez Que para mim É o melhor screenwriter A trabalhar no momento Acho que Tudo o que ele faz Ao nível do diálogo É impecável Ele até realizou um filme Que é o Molly's Game Recomendo Ok Temos o Jesse Eisenberg Num papel fantástico Não sei como é que ele foi Fazer a seguir o Lex Luthor Mas pronto Vamos esquecer isso Temos o Andrew Garfield E o Armie Hammer Em dois papéis Também Engraçado Isso do Armie Hammer A fazer dos gemis É só um ator Pois é Os dois efeitos Que eles fizeram Muito bom David Fincher No seu melhor Também selecionei Temos por exemplo O Dark Knight Do Christopher Nolan Também A excelente trilogia Columina com esse filme Definitivo O Mad Max Fury Road É muito diferente Foi na semana passada Um filme excepcional também E destaquei aqui dois Que posso dizer Que não são os meus filmes Necessariamente São filmes muito bons Mas que são filmes Que eu gosto muito E que estão E só para mostrar Quanto eu gosto deles Estão num género Que eu não costumo Apreciar Que é o terror É o Alien e o Aliens Os dois primeiros filmes Da franquia Porque são icónicos Introduziram o género De terror Com o género De ficção científica Temos a Sigourney Weaver Excepcional E toda a atmosfera De tensão O terror misterioso Que eles criaram no primeiro Nós quase não vemos o Alien No filme todo Mas está ali aquela ameaça O tempo todo Muita tensão E depois o segundo O primeiro é realizado Pelo Ridley Scott O segundo já é o James Cameron E já é muito diferente O segundo já é mais da ação Mas apesar disso Conseguiu fazer mais a ação E Mas manter toda a tensão E todo o medo Ironicamente O Alien 3 É realizado pelo David Fincher Mas eu não gosto do Alien 3 Mas a culpa não é dele A culpa não é do David Fincher Sim, também já ouvi umas histórias Sim Ele até deserdou o filme Mas terrível, terrível É o Alien Resurrection Que é horrível Portanto o Alien acaba no 2 E os recentes? Viste? Viste o Permitias Não achei grande piada E o Covenant não viste? Não Porque já ouvi dizer Que ainda era pior Portanto Mas tem Michael Fassbender É, tem Michael Fassbender Isso é verdade Mas pronto E bom Vamos terminar assim A primeira parte Deste Q1Day Já que estamos aqui Com um bom runtime Vamos deixar Tanto o resto desta questão O top 5 de séries Para o próximo episódio Esperemos que tenham gostado Muito obrigado a todos Pelas questões As restantes ficam Para o próximo episódio Que será lançado Durante esta semana Deixamos aqui o pedido de costume Subscrevam Deem as vossas avaliações A vossa apreciação E podem sempre mandar e-mail Para teladebronze Arroba gmail.com Com os vossos comentários As vossas críticas As vossas sugestões O que quer que seja Estamos sempre disponíveis a ouvir Podem ouvir-nos no Spotify No Apple Podcasts No YouTube Ou então procurem simplesmente Por teladebronze No Ancarafiam Que encontram todas as plataformas Onde estamos disponíveis Com isto dito O meu nome é Diogo Maneiro O meu nome é João Matos E isto foi A Tela de Bronze